Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui um teste, mais uma vez com a Miscicóia da TI no God of War Ragnarok. O que a gente vai tá fazendo, gente? Estamos com o jogo oficial, vamos dizer assim, tá? É a versão alternativa, mas é o jogo oficial sem nenhuma modificação, sem nada, pra gente tá testando ele depois da atualização 1.2 e a atualização que remove a exigência de ter uma placa de vídeo de 6GB pra cima. Vamos lá. Nossa configuração, como vocês podem estar vendo aqui, ó, é 16GB de memória, temos aqui nosso Zinho 2640 V3 e vamos abrir o jogo. Quando a gente quer abrir o jogo, o que acontece? Vamos lá, vamos abrir o Zinho. Ele dá esse erro, ó, sua placa de vídeo 1053GB não suporta o requerimento tudo pra se jogar. Qual é assim, do gênero? Que só tem 3GB.91. Porque assim, as placas tipo assim de 6, tem 5.888, nunca é certinho porque tem uma parte que é alocada pro sistema. Aí ele avisa isso aí. Aí ele fala que não é suportado, que pode ter problemas, tem baixa performance como instabilidade. Até crash foi mencionado, tá? E agora eu vou dar um OK aqui e agora o jogo abre. Antigamente tava a mensagem ali, o jogo não abria de jeito nenhum. Agora realmente o jogo consegue abrir sem ter que usar nenhum tipo de mod, nenhum arquivo de terceiros. Tudo oficialmente. Você comprou o jogo no Steam, você vai conseguir abrir. Você comprou o jogo na Apple, você vai conseguir abrir. Entendeu? Nesse ponto. Tá com o drive atualizado, né? Você pode ver o drive 56109. Vai carregar alguns shaders aqui, rapidamente, também nada demais. E vocês podem ver aqui, ó, nosso processador tá batendo 2.6 GHz. Dessa forma. Ele não atingiu um Lock-Tool Boost. Essa placa tinha feito um Lock-Tool Boost nela. Só que esse processador não subiu. Não tem problema, vai rodar de uma forma geral. Essa placa tem algumas limitações. É a PR9, é a Machinist PR9. Percebeu algumas limitações com alguns processadores quando a gente faz um Lock-Tool Boost, infelizmente. Deixa eu carregar pra ver como vai ficar. Mas como eu falei, isso não vai ser um problema. Bom, o preset que a gente vai utilizar. Vamos ver aqui. Ó, o preset no baixo, equilibrado. Não vou fazer muitas alterações nisso. Depois a gente pode testar gerações de quadros. Não tem problema. E vamos continuar. Vou carregar o jogo e ver quais opções nós temos. Temos aqui outro high. Deixa eu ver. Ah, vou passar o Tuff high. Esse reino aqui é um reino bem pesado. O pessoal tá falando que tá travando bastante esse reino. Depois eu testo em outro reino também. É bem no começo do jogo. Vou tentar dar o mínimo de spoiler possível. Mas pode ter algum spoiler a partir daí. Então a galera que de repente tem medo de spoiler. De repente se eles interessam, não assiste o vídeo até vocês passarem pelo menos dessa parte. Vamos lá. Ó, estamos aqui no comecinho aqui do jogo. Vocês podem ver quem tá pegando na casa de 30 FPS. Mas o jogo não crashou. Não deu nenhum tipo de erro. Pode ver aqui as informações do computador. E eu quero mostrar também o seguinte, ó. Vim aqui em configurações. Gráficos. E aí a gente vê aqui, ó. GTX 1050 Ti. Antes de ficar aparecendo 1060, 40, 90. Aparecia outra placa de vídeo aqui pra poder adulterar, né? Pra ter o jogo funcionar. E nesse caso aqui agora aparece oficial. Porque é a versão oficial do jogo sem nenhuma modificação. Então, é isso, ó. E como eu falei, tá aparecendo baixo dessa forma aqui. Conseguimos pegar aqui, ó. Próximo a 30. Vai ter algumas quedas realmente. Como a própria desenvolvedora falou. Mas dá pra jogar. Ó, viu? Tem uma moda ali. Caiu. Agora subiu um pouquinho mais pra cima ali, ó. Deu uma melhorada. Agora caiu um pouco. Tem uma melhorada pra cima, né? Não precisa ser o menos coisa pra se desenhar, ó. Ah, como melhora. Então, é isso, ó. Vocês conseguem ver que em alguns momentos vai ter uma parte pior. O que que podemos fazer aqui? Geração de quadros, gente. Geração de quadros pode dar uma melhorada nessa situação, ó. Aqui, ó. Deu uma melhorada. Mas vocês podem ver que a geração de quadros, como trabalhando abaixo de 30 em alguns momentos, é a mesma assim manter o jogo um pouco lagado. Até a galera tá comentando. Por isso eu testei naquele começo e ficou bom. Mas falaram que em outros reinos, quando vocês chegavam em outros locais, tinha uma queda de performance. Então foi interessante mostrar pra vocês que realmente tivemos uma redução de performance aqui nessa parte aqui. Ok? Eu vou testar em outra parte do jogo. Como falei, pode ter um spoilerzinho ou outro, infelizmente. Assim, pra poder mostrar pra vocês aí, acaba sendo legal. Eu vou aqui na casa do Sim... Esse aqui não, o Seve aqui não é meu não. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos mostrar no começo. Só pra gente ver no começo como tá se comportando. Depois eu vou lá em outro raio e a gente vê como tá ficando. Ó, vamos lá. De volta a finraia a gente vê que não ficou tão bom assim. Ficou na casa dos 30 realmente, infelizmente, tem esses problemas. Ó, aqui fica de boa, pra vocês verem. Aqui, ó, fica bem tranquilo nesse começo aqui. Como tá acontecendo no teste lá do mod. Basicamente é quase a mesma coisa. Aquele mod só alterava as informações pro jogo poder abrir. Só isso mesmo. O desempenho era pra ser o mesmo. Ok? Vamos pegar outro raio aqui agora. Que eu quero testar. Deixa eu ver se eu vou. Tá bem lá no começo de outro raio aqui. Se eu consigo ver aqui. Beleza. Aí, ó. Aí o outro raio tá de boa, viu? As voltas de raio realmente foram um problema. Aí o outro raio, a gente consegue manter, ó, uma taxa de quadro bem legal, ó. Então vai ter muitos lugar pra lugar. Ah, ó. O processador agora subiu a frequência. Também é 3.4, ó. Legal, ó. Também é 3.4 GHz. O processador, ele tem 8 núcleos de 16 threads e trabalha no clock máximo 3.4. Até quando o lock funcionou, né? Alguns processadores que eu testei aqui, pelo menos o 2666 que eu testei nessa placa, ele não subiu o clock de jeito nenhum. Mesmo com o lock não tava conseguindo subir. Eu fiz até o lock direitinho, usei a BIOS, fiz o dump da BIOS, né? Da BIOS original. E mesmo assim, eu não tava conseguindo fazer a frequência subir, né? Ficar na frequência da frequência base. Tá no bug. Não sei por quê. Eu achei que tinha na mesma coisa desse processo, mas até que não deu não, ó. Agora tá pegando 3.4. Agora vocês podem ver aqui. Na verdade, ele tem uma limitação, ó. Aqui, ó. Podemos ver que tá pegando 23% na placa de vídeo só. Procidando de limitação de alguma forma. Tá aí morrendo aqui. Não tem problema. Posso reviver. Então vou reviver, deixa eu recomeçar de novo. Carregar. Voltamos aqui. Travaginha normal. Tá dando as dicas aí no cantinho da tela. Vamos lá. Alguns momentos você vê que dá um dropzinho de FPS, ó. Pra observar. Mas já volta ao normal. Realmente o principal problema é no reino dos anões mesmo. Realmente. Eu vou até voltar lá pra gente testar de novo. Mas aquele reino dos anões ali tá sendo um grande problema pra gente. É que é um reino com muita coisa. Tem água. Tem os races, né. Acabam sendo muitas coisas pra ser desenhadas. Muito detalhe. Embora que o 8.0 High também tem. A gente pode ver aqui, ó. Tem muitas coisas pra desenhar. Nessa parte aqui. Deixa eu avançar um pouquinho mais pra gente ver, ó. Também. Essa outra aqui é bem chatinha aqui. Deixa eu tirar o frame generation pra ver como a placa trabalha aqui no máximo. Olha, ele vai testar de outros presets também. Acaba sendo legal também. Ó. Tem o frame generation, ó. Ah, deu melhorado, ó. Parece que ficou, ó. 100% de uso. Ó, a gente ficou 100% de uso da placa de vídeo. Parece que não é melhorado é bem no gráfico. O gráfico tá meio estranho. Estranho. Deixa eu ajudar a gente. Tá uma fio de erro. Um bordo. Ah. Não vi. Ah, eu vou reviver agora. Eita. Pô, o que é tão de boa quando eu tava jogando ali é a questão do frames, né? Como a gente tá abaixo de 60, vai ter que nossa resposta não fica tão rápida assim. Bora, eu vou avançar um pouquinho pra cá, ó. Aqui que se mantém, ó. Na faixa de 50 FPS. Bem tranquilo. Agora que é um pouquinho, ó. Ó, pros 40 e pouco. Ó, começou a dar uma caidinha maior. Então, foi adiantrando, ó. Nossa, a VRAM estourando. Também mais a gente estourando a nossa VRAM. Problema é esse, ó. 3.9 GB. A gente tá estourando a VRAM. Aí, o que que acontece? Quando a gente estoura VRAM, ele começa a alocar da memória RAM. Aí, nossa memória RAM é DDR4. Aí, a VRAM da placa de vídeo é GIDDR5. Então, a gente começa a ter partes do jogo alocado na VRAM e parte do jogo alocado na memória RAM. Ainda esses problemas de lentidão. Tem esse pequeno problema. Então, isso aí é que, infelizmente, a empresa bloqueou na intenção disso mesmo. O jogo nem funcionar. Pra galera que, tipo assim, comprou pediu reembolso, alguma coisa assim. Mas, o cedo foi isso mesmo. Deixar o jogo liberado, a pessoa joga como a pessoa quiser. Não tem problema. A empresa avisou que o requisito é 6 GB pra funcionar direitinho. Mas, a galera que quiser jogar, por exemplo, tem a 1050 TI. Poxa, comprar para 6 GB hoje, vou gastar pelo menos aí uns 1.200 reais por baixo. Então, realmente... Mas a pessoa pode jogar mesmo de uma forma mais limitada. Aqui, ó. Como vocês podem ver, acabaram os nossos frames aqui. De uma forma bem grande. Mas, pra mim, né, continua jogado. Não vou avançar muito pra não dar mais spoiler nenhum. Já deu muito spoiler aí sem querer, de quem participa pelo menos. Vamos voltar às voltas para encerrar. Esse recebe melhor pra falar, às voltas. Enfim, gente. Vocês entenderam. O reino é meio difícil de pronunciar. É melhor falar, Nidaveli. Pronto. O reino de Nidaveli, que é o reino de como os anões chamam. Pronto. Ó, a gente vê que o reino, olha como fica. Que aí fica bem mais baixo. Porque são muitos reino. São 9 reino nos todos. A spoilerzinha que eu vou dar pra vocês. A gente vê os 9 reinos. Então, cada reino acaba tendo sua... Vai ter uma performance diferente. Vocês viram que Midgard foi bem mais tranquilo. E outro rifle também bem, sim, bem de boa. Mas um pouco mais pesado. A gente vê que esse reino aqui agora, o reino dos anões, realmente fica mais complicado. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar, sinceramente. Dá pra jogar. O T-4 dá umas quietinhas também de FPS significativas também. Eu percebi eles. Mas nada que impedisse a gente jogar e se divertir. Ó. E também aqui no comecinho também. Vai chegar uma pasta, vai dar uma melhorada também. O pior cenário possível. Eu quero testar com vocês. É... Vai ser difícil que eu achasse um portal. Porque eu não sei se você vai testar nesse vídeo. Depois eu trago uma oportunidade. Depois eu consigo encontrar. Eu queria encontrar um portal e ir na Casa do Sindic. Porque a gente fica no reino entre os reinos. Ali, com a nossa Coreia da Super. Eu jogando. Eu percebi que nossos frames caiu bastante. Ele é uma parte bem bugada mesmo. Ó. Cai pra 20 e pouco. O meu jogo não crashou até agora. Já é uma grande vitória. Vou apresentar um negócio aqui. Gráfico. Deixa eu ver se é um pouco mais. Nossa ferramha ali estourada. 134%. Obrigado. Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Pra melhorar? Eu acho que não tem muito. Quase. Se a gente fizesse uma loucura aqui. Qual é o desempenho máximo? Só pra ver. Olha como ficou feio. Ficou bem embaçado. Mas melhorou um pouco nosso taxe de quadro. Usa pra arrancar um pouco. É que a gente vai de cada um. E também tem a galera que tem monitor HD. Tá jogando esse jogo. Que eu vou jogar de repente HD de forma nativa. Vamos testar. Eu não testei no outro vídeo. Eu até peço desculpa. Realmente eu não testei no... Com o outro vídeo da minha 50i. Vamos fazer um testezinho também aqui nos outros... Presets. Ó. Vai ficar assim mesmo. Vamos deixar a janela mesmo. Não vou alterar nada não. E vou manter aqui no modo... Equilibrado. A resolução HD. Presets no baixo. No modo equilibrado. Vê como vai rodar aqui nesse reino dos anões. No caso do 30 é pouco. Vê o nosso VRAM. O uso continua quase o mesmo. O que mata a gente é isso. Realmente a tendência hoje em dia. É tipo assim. 8 GB. Ser o mínimo de VRAM. Pra gente rodar um jogo. Atualmente. Felizmente a realidade... Vai acontecer isso. Já acontece isso. Pra gente fazer de uma maneira. Vamos dizer boa. E... O ideal é ter 10, 12... Pra você conseguir reproduzir os jogos. Se é 6 GB preferencialmente. Pra você conseguir rodar o jogo de maneira tranquila. Eu tenho a conhecida sobre o compaio pra vocês. Estou jogando esse jogo nela em 4K. Focando 60 FPS. E... O que que acontece? Estou no modo qualidade. E tem alguns momentos que eu vejo batendo 10 GB. 11 GB de VRAM. Consumindo. E consumiria mais. Se tiver na 16, considera ir batendo 13. Acontece. Realmente. Os jogos atuais. Pede muito a VRAM. Faz parte. Estou andando por aqui mesmo em ciclo mesmo, tá gente? Hum... Proposital mesmo. Andando aqui. Pra vocês verem que o conjunto reproduzindo. Pode ter a Aspa rodar melhor. Aspa rodar pior. Mas ao menos. A dúvida que eu tinha pra vocês é aquela questão. Nós conseguimos. Finalmente. Reproduzir o Corel of War Ragnarok. De forma oficial. Sem precisar de mods. De programas de terceiros. Numa placa de vídeo com 4 GB de VRAM. Então por exemplo. Você que tem a 1050 aí com eu. A 1650. A 1650 Super. É... RX 560. É... RTX 3050 de 4 GB de notebook. Outras placas de 4 GB. Enfim. Que tem várias no mercado. Desde que tenha DirectX 12. Também tem essa obrigação também. Vocês vão conseguir abrir. Vão conseguir reproduzir. Só que vão ter um desempenho. De repente um pouco menor. Por exemplo. A 1650 de 3. Vai ter um desempenho bem pior. A 1650 de 5. Já vai ter um desempenho melhor. Então vai depender muito da sua placa de vídeo. O desempenho que vocês vão ter. Mas pelo menos. Abrir o jogo. E rodar. De uma maneira mesmo que limitada. Vocês vão conseguir. Código que eu dou pra vocês. Menor preset. E também. Tendem salvar. A cada meia hora. A cada uma hora. Que se o jogo vier a crachar. Pelo menos comigo não crachou. Mas se vier a crachar. Vocês tem um save. Vai crachar na hora que você não salvou o jogo. Corrompe. Porque ela tem um save ali. Automático. Como se salva o jogo aí. Eu só vim aqui. Apertar o start. Eu vou botando. Da pausa do jogo. E eu escolho a opção salvar aqui. Vocês cliquem aqui em salvar. E criam um novo dado do jogo. E vão criando vários novos dados. Por exemplo. Ah. Corrompeu. Eu tô aqui em auto high. Aí eu corrompe aqui. Eu volto aqui nos de trás. E retorna. Eu tô em volta em high. Corrompeu. Eu posso voltar. Então eu não perco o meu progresso. Então isso acaba sendo muito interessante. Beleza gente. Então esse aí foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ter pra deixar aqui em relação a Santa Monica. Agradecer que eles voltaram atrás. E corrigiram esse problema. Que eu acho que na minha opinião. Seria opinião. E humilde opinião de jogador. E super fã de God of War. Eu acho que isso deveria ter sido feito desde o começo. Mas o que importa é aquele negócio. Eles acontecem. Mas foi corrigido. E o jogo agora consegue abrir. Reproduzir mesmo com as alentas. Como acontecia em outros jogos. Backlit. O Kong. Outros jogos bem pesados que tiveram também. Ao menos a gente consegue reproduzir o jogo. Se vai travar ou não. Aí fica a critéria de cada jogador. Isso vale pra qualquer jogo. Porque o jogo aparece ali. Ah. Requisito mínimo. Uma RX 580. Eu boto uma RX 570. Eu boto uma 1050i. Eu sei que o meu disciplinio vai ser limitado. Mas. Eu consigo mudar o jogo. Algo que não acontecia. Que eu achava muito injusto. Outra coisa que eu peço humildemente. A empresa. Se possível. É que também. Remova. A exigência da instrução AVX2 e FMA. Porque eu sei que o procedurismo como o Core i5-3570. O i7-3770. Consegue reproduzir esse jogo. Foi provado. O pessoal já conseguiu fazer um modzinho. Que conseguiu abrir o jogo. Mas o som tá tragado. Porque é um modzinho. É adaptação. Então não tá legal. Se for de maneira oficial a remoção. Vai ter travamentos. Pode ter. Vai ter baixo desempenho em algumas áreas. Pode ter também. Mas se o i5-4460. Consegue abrir o jogo. Consegue reproduzir. O i7-3770 vai conseguir também. Mesmo de uma forma limitada. Então a galera vai poder jogar o jogo também. Então assim. Peço pra empresa. Se for possível. Remover essa exigência. Pra galera poder jogar. Sabendo que. O requisito. Se tem um problema. Se rodar esse jogo de uma maneira assim. Tranquila. De boa. É ter um processador de 4ª geração pra frente. É ter uma placa de vídeo. Com 6GB de VRAM. Ou mais pra frente. Mas também tem a possibilidade. De reproduzir o jogo. Com menos VRAM. Esse é o meu pedido. E a galera também. Que concorda comigo com esse pedido também. Bota nos comentários aí. Pedindo na Santa Mônica. Pra remover. A exigência do AVX2 e do FMA. Pra rodar em processadores mais antigos. Como 3ª, 2ª e 1ª geração. E FX e FEM. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.